Desde que nasceu a força desse amor Fruto de um olhar revelador Se descortinou no vento Com o clarão que eliminou A sombra quando o desalento Na luta que eu travava contra a dor Foi meu maior momento Foi a luz de um olho e o peito Que blindou meu sentimento Contra o desamor Desde que nasceu a força desse amor Fruto de um olhar revelador Se descortinou no vento Com o clarão que eliminou A sombra quando o desalento Na luta que eu travava contra a dor Foi meu maior momento Foi a luz de um olho e o peito Que blindou meu sentimento Que blindou meu sentimento Contra o desamor Se eu não tenho mais lamento O pranto já secou E foi o desamor E foi no mesmo tempo Que a tristeza carregou E foi o desamor Que a tristeza carregou E foi a luz de um olho e o peito Que blindou meu sentimento Contra o desamor Contra o desamor E foi o desamor Aê, passarinho Pássaros Escutem o disco Velho Samba Novo É isso, hein Aê, passarinho